Alô galera do Chega Aí! Como todos os anos, olha, a gente tá marcando presença aqui na Feijoada do Maranhão. Esse ano já tá completando a sua terceira edição aqui na ilha e tem muitos maranhenses chegando. Além disso, os mineiros, né? Claro, vieram prestigiar a nossa festa. E olha, eu se fosse você, não perdi essa não. É hora de tirar o feijão do dente. Vem cá, Chega Aí! E já estamos aqui com ele, o anfitrião da festa, Valdez Maranhão, em mais uma edição. Então, conta pra mim a expectativa pra esse momento. O salão já tá cheio, o som já tá truando, feijoada já tá servida. Falta mais o quê? Olha, só falta acabar de chegar os convidados. Mas tá um sucesso. O Pepe Júlio acabou de cantar e foi embora pra Terezinha. Agora tem Luka Ceava assumindo a bateria aí. E o pessoal tá animado. Feijoada tem muita e muitos mineiros aqui esperando você pra revê-lo. Eu venho na alma, eu me serei, me serei, me serei, me serei. Feijoada tem muita e muitos mineiros aqui. Tudo tão bem. O evento tá assim maravilhoso, cada ano ficando melhor. Lembrando que ano que vem a gente vai ter em Miami. Pois é, menina. Como é que tá a expectativa pra esse momento, hein? Muito bacana. Nós já temos mais de 300 pessoas confirmadas. Miami vai pegar fogo. Tá certo já. Vamos, vamos, vamos. E olha, gente, a gente tinha que fazer esse momento, né? Vivi Lima e minha amiga Baldez, para os íntimos, elas estiveram lá em BH, né? Recentemente, agora em agosto. Mas Moac não pôde ir. Quero saber tudo, não me esconda nada. O que que rolou nessa edição de BH? Gente, sem segredo. Essa edição foi muito top. Concorda, amiga? Primeiro que o lugar bárbaro. Clube Chalézinho Belo Horizonte. Muita gente linda, muita gente bonita. Muito espumante pra galera. Enfim, fora isso, foi o anúncio, né? Da festa em Miami, que foi a grande novidade desse ano. Como é que foi essa edição? Você também gostou? Você também sentiu, mais uma vez, esse acolhimento? Primeiro eu quero manifestar que quem mais fez falta neste ano em Belo Horizonte foi Dona Carocha. Gente, não adianta. Ela que movimenta, ela agita, ela faz falta. É impressionante. Todos me falam, falta Carol, falta Carol, WhatsApp bombando. Pegar a sua linda e eu morrendo de ódio. As criaturas me mandando foto de WhatsApp. Claro. Morram todas, não queria ver uma foto. Não, mas a hospitalidade dos mineiros em si é sempre muito agradável, ótima. É um povo bonito, um povo alegre, um povo animado. E ser recebido por um maranhense como anfitrião da feijoada do Maranhão em BH é melhor ainda. Porque o Valdez é maranhense, ele recebe a gente com muito carinho. E o mais importante, ele valoriza a imprensa. Ele sabe a importância de ter esse contato e esse intercâmbio da imprensa do Maranhão com a imprensa de Belo Horizonte. Flávio Trombino, esse é o cara, né, responsável pela delícia, pelos temperos dessa feijoada. Quero saber o que que tem de segredo que você possa revelar pra gente. É, os segredos, na verdade, é a simplicidade, os temperos nossos que nós usamos no dia a dia, não tem nada de mais. Prevalece o que? O tempero mineirês ou vamos de maranhês? Bom, o tempero maranhês aqui é a minha primeira vez, então eu tô conhecendo, tô em fase de estudos. O tempero mineiro, a base dele é cebola, alho, salsinha e cebolinha. Aqui eu acho que os temperos são mais ricos, né, tem uma variedade maior. Nós buscamos a simplicidade que a gente encontra na horta. O tempero mineiro, a base dele é cebola, alho, salsinha e cebola, alho, salsinha e cebola, alho, salsinha e cebola, alho, salsinha e cebola. O tempero mineiro, a base dele é cebola, alho, salsinha e cebola, alho, salsinha e cebola, alho, salsinha e cebola. Obrigado.